Olha, conhecendo pessoalmente esse dormitório aqui, eu entendi agora, Cléo, porque ele vendeu demais. Com certeza, vendeu muito mesmo. E é grandão, né, Luciano? São oito módulos, olha. Oito módulos, e eu tenho certeza que a senhora que tá me vendo aí no Shop Tour, o senhor... Quer um desse, não é? É meu, esse eu quero. Cléo, vamos contar aí pro pessoal. Então, ele foi o seguinte, foi esgotado o estoque, foi comprado mais uma vez um novo lote. Legal. Vamos praticar um preço bacana pra você. Custava R$4.000, né? Isso. Vamos manter o mesmo preço do primeiro lote, que era de R$3.400. R$4.490, que eu lembro, é isso? Vamos manter o preço. De R$4.000 por R$3.490, você tá pensando, é só a vista? Não, dá pra parcelar, Cléo, em dez vezes. Vamos parcelar pro cliente Shop Tour, dez vezes, então. De R$349. Quer pagar a vista? R$3.490. Quer parcelar? Dez parcelinhas de? R$349. Show de bola, Luciano, onde nós estamos? Winston Church, no coração do Pinheirinho, o telefone aqui, qual é? 3019-7989. Vamos, Caponrazo. Duvido que alguém venda mais barato. É isso aí.